A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 10 versículos 38 a 42 Naquele tempo Jesus entrou num povoado e certa mulher de nome Marta recebeu-o em sua casa. Sua irmã chamada Maria sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela venha me ajudar. O Senhor, porém, me respondeu, Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas. Porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Meu irmão e minha irmã, hoje celebramos com alegria a festa de São Francisco. São Francisco, cuja presença já era tão significativa na igreja e veio a ser reforçada com a escolha do nome do nosso Papa atual. Estigado por Dom Cláudio Humens, que na hora da eleição disse, não se esqueça dos pobres, o Papa Bergoglio escolheu o nome Francisco. E tem sido coerente, manifestando a todo momento o seu amor pelos pobres, pelos simples e o clamor para que a igreja cuide dessas realidades. Mas eu quero colocar São Francisco perto da Maria de Betânia, do Evangelho que acabamos de ouvir. São Francisco passou a vida reconhecendo a beleza da natureza, apaixonando-se pelo amor aos pobres, chamando de irmãos, todas as realidades, até a morte. Até a morte ele reconheceu como irmã. Alguém poderia dizer, quanta poesia! Será que ele não tinha os pés no chão? Tinha sim. Tanto que ele servia aos pobres, apaixonou-se pelos pobres, Este é Francisco. É o santo que nós celebramos hoje. Maria de Betânia, ali parada, a sua irmã preocupada, porque como Marta, muitas vezes nós achamos que temos que fazer tantas e tantas coisas e nos esquecemos de valorizar, curtir a vida, amar, servir, escutar. É palavra de vida eterna. Acompanied. 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 Legenda Adriana Zanotto